Nos últimos jogos, algumas caras novas. O volante Recife e o lateral Sid Clay contra o Craque e Coruripe apareceram na equipe titular. Maurides já completou três jogos, inclusive na estreia marcou o gol da vitória do Rubro Negro por 2 a 1 em cima do Caldas Novas. Time reforçado nos últimos jogos do Goianão. Entendo que a gente tenha ganho jogadores importantes nessa reta final e tem como a gente trabalhar com o grupo de uma maneira mais razoável. Na tabela de classificação do estadual, o Atlético aparece na terceira colocação do grupo A com 16 pontos e neste domingo irá enfrentar o Trindade, que é o segundo com 18. Com o mesmo número de pontos, na liderança está o Itumbiara, porém apenas um estará na reta final. Mas no Rubro Negro o pensamento está à frente disso. A conquista do título de campeão ainda é o objetivo. Isso é possível? Não, possível é. Eu acho que o futebol tem essas coisas. Você perde na quarta, não dá tempo para lamentar, porque no domingo você já tem chance e vice-versa. Se você ganha no domingo e na quarta, você já não pode relaxar, porque já tem outra pedreira. E eu acho que o futebol te dá isso. Então é importante a gente manter focado.